Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Desde que Dona Rube anunciou a volta de Cris, se acarar para Nova Friburgo, sim gente, eu moro na mesma cidade que Dona Rube Ela, ah, do bairro, né, Solares, eu moro em outro lugar, gente, pois é, desde que ela anunciou aí, né, a chegada da filha Cris de volta ao berço É, gente, ao berço esplêndido, todo mundo ficou querendo saber, né, gente, a mulher tem casa própria, né, tá aí já anos e anos morando na região dos lagos O porquê que a criatura vai voltar para Nova Friburgo, ninguém entendeu, mas tá aí, gente, tá aí, ó, o motivo Cris, se a grávida pela quinta vez Gente, eu estou muito passada com isso Bom, eu sou inscrita no canal da Cris, é claro, né, por obrigação eu devo me inscrever em quase todos os canais, né, gente Eu sou resenhista, né, mas eu fiquei me perguntando, o que aconteceu para a Cris mudar de ideia tão rapidamente, gente E tá aí o motivo, gente, a quinta gravidez está aí Inclusive, né, a Cris, quando faz vídeo, ela não se mostra Essa gravação desse vídeo, que eu tirei algumas imagens Na verdade, a compra do mês, tem uns três ou quatro dias atrás desse vídeo E foi a filha dela, a Isabela, que gravou, né, aí as partes em que a Cris aparece empurrando o carrinho Escolhendo os produtos, foi a Isabela que escolheu Mas tá muito claro como água, gente, a Cris não está gordinha para ter toda essa barriga, né, gente Então, ela tá grávida E os comentários nesse vídeo da Cris, a maioria dizendo Gente, a Cris não aparece por conta disso daí, ó Barriguinha proeminente, bem grandinha já Barriga aí, mais ou menos, gente, de uns seis meses de gestação, tá? É por aí Por isso que a Cris não aparece, gente Essa que é a verdade Olha aí, ó O resultado De brincadeira atrás da outra, sem proteção Porque a filha mais nova da Cris tem um aninho e pouco, gente Se tiver dois, fez dois anos agora, né? Não tem aí mais do que dois aninhos de idade Aí tem uma outra, que deve ter aqui uns quatro anos, três anos Aí vem as outras duas mais velhas, ou seja, a mulher não se cuida, né? Não se cuida mesmo, gente É só isso que eu posso falar Porque o marido não parece ter emprego fixo É emprego, né, que ganha, que ajuda dentro de casa A Cris mal posta vídeo no canal E aí a gente fica se perguntando, né, vive do quê? Porque um tempo atrás a Cris sempre foi uma cozinheira de mão cheia Fazia doces, tortas e muito mais Mas parece que já tem um bom tempo que Cris deixou aí esse ofício de lado E depois que conseguiu, né, a casa própria Parece que estava ali rebocando, colocando piso e tudo mais A mulher decide do nada, do Neida, vir embora de novo É, gente, pois é De certo a vida por lá deve estar complicada Já não devem estar conseguindo mais mexer com a obra da casa E por aí vai E morar em um lugar, né, de graça Mas que tem um custo de vida mais elevado É complicado, gente A região dos lagos é um lugar maravilhoso pra se morar Eu tenho parentes por lá Mas realmente as coisas não são baratas Desde aluguéis até produtos mesmo em farmácia, mercado As coisas não são baratinhas não, gente Transporte público, muito menos Ou seja, realmente as pessoas que vivem lá Estão sempre correndo atrás de fontes de renda Porque, gente, o custo é caro, é alto Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês Vocês acham que a Cris perdeu o juízo de vez, gente Engravidando a quinta vez? Ou acha que ela é uma boa mãe? Ela sustenta aquela coisa toda? Ela pode fazer ali um time de futebol? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo